E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez, canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando, vamos hoje a um unboxing, lançamento, não vi ainda nenhum sendo feito aqui no Brasil, temos aqui um Xiaomi Redmi Note 5A, ok? Comprado na GearBest, link vai estar aqui na descrição do vídeo, link do grupo de cupons e descontos também, link do grupo do WhatsApp de cupons, link do grupo do WhatsApp de ajudas, todos os links, links das nossas rifas, ativas, rifa do Opel R9S Plus, rifa da câmera da Xiaomi, página do Facebook, nosso grupo que já passou dos 10 mil inscritos, todos os links aí na descrição do vídeo para vocês, tá? Essa compra foi feita pela loja GearBest no dia 29 de agosto de 2017, foi postado no dia 30, um dia, ok? Para ser postado, como vocês podem ver aqui, veio naquele frete Holanda, que atualmente é o frete que tem chegado mais rápido, isso não serve como parâmetro, como padrão, mas tem sido dessa forma, fui tributado, paguei por ele 430 reais e 17 centavos e fui taxado aqui em mais 202 reais, 190.08 mais 12 reais da taxa dos Correios, tá? E aqui, ó, Viviurca, sei lá quem é esse aqui, não foi BR Express, foi frete normal, ok? E chegou para mim hoje na agência dos Correios dia 17 de outubro, então 29, 30 de agosto, né? 30 de setembro, hoje 17 de outubro, um mês e 17, 18 dias, não é muito, é um padrão normal, ok? Não demorou tanto para chegar. Aqui na caixa, tá? Nada mais, na frente, atrás, só isso mesmo, etiqueta, o selo da tributação e vamos abrir aqui a embalagem. Esse aparelho agora, eu olhei até antes de começar a gravar o vídeo, eu comprei ele na época, né? Que era o lançamento, tinha acabado de sair, com o cupom, saiu a 430 e 17 e mais o frete, né? Ele agora, em flash sale, no link que eu vou mandar para vocês aí, está saindo a 384, tá? 384. Gearbest caprichando, um pouquinho mais nas embalagens, show de bola. Bem protegidinho, ó, plástico bolha, à vontade, mais nada aqui dentro, tá? Vamos colocar de lado. Ó, mandaram uns 3 metros de plástico bolha aqui. Rapaz, olha, bonita a caixa, hein? Falei para vocês aqui, eu acho, eu acho que já vi um vídeo dele sim, de unboxing sim. De um outro canal aqui, não sei, não tenho certeza se era o Note 5A. Essa versão aqui é 2GB RAM com 16, ok? Já vou falar das especificações dele, vamos abrir primeiro aqui, antes da gente começar a falar. Muita gente ainda tendo problema com o BR Express, eu sou um deles, inclusive. Tem um notebook meu que foi comprado dia 10 de agosto e até agora, até hoje, ele não conseguiu entrar no Brasil ainda, tá? Já foi passado para 3 transportadoras diferentes e nenhuma delas conseguiu entrar. Mas isso é por conta da restrição de bateria, né? Assim como o Power Bank também não consegue entrar. Então, tá demorando um pouco mais, a GearBest até suspendeu temporariamente o BR Express, tá? Vamos ver aqui o aparelho. Aparelho bonito. Fino. Leve. Primeiras impressões muito boas. Vamos ver se ele tá com bateria. Já tremeu aqui, tá ligando. Esse aparelho, ele deve vir na ROM chinesa. É o mesmo caso do Xiaomi Mi 5X. A Xiaomi não tá liberando o desbloqueio do bootloader deles. Eles tiveram um ataque hacker lá, pelo que a gente pôde ler, o Vander até me passou essa informação aí. E por enquanto, eles não tão liberando o desbloqueio do bootloader, tá? Desses dois aparelhos. Então, aqui deve ter vindo na ROM chinesa. Mas, assim como no Mi 5X, eu instalei a Play Store e tal, mesmo vai ficar ali tudo em inglês por enquanto, mas todos os aplicativos já consegui instalar todos eles, tá? Sem problema. Aqui temos o carregador. É um carregador... deixa eu ver aqui... É... carrega 5 volts 1 ampere. É um carregador normal, padrão, não é um quick charge, tá? Não é um carregador rápido. Aqui temos a chavinha pra remover ali a gavetinha pra inserir o chip. E o cabo USB, que não é o tipo C, tá, gente? Micro USB. O Xiaomi vacilou nessa, hein? Eu poderia ter mandado um USB tipo C. Não existe mais isso, né? Então, vamos lá ver o aparelho aqui. A caixinha que vem é isso, tá? Manual, carregador e chavinha. Ok? Deixa eu botar de lado a caixa aqui. Vamos lá. Aí, 1000A8, só tem realmente chinês, mandarim, outra língua qualquer ali e o inglês, tá? Bom, deixa eu localizar aqui o meu roteador. Cadê? Xiaomi 465A. Deixa eu botar minha senha. Vamos lá. Vamos ver se ele conecta. Conectou. Aqui ele tem uma peliculazinha de proteção fosca. Eu vou retirar ela. Eu só não tenho unha, né? Pra isso. Mas a gente tenta. Deixa eu ver alguma pontinha aqui de alguma coisa pra tirar. Pera aí. Pra não arranhar. Pronto. Tá, uma peliculazinha de proteção. Pera aí que ele acionou aqui alguma coisa, tá? Bom, galera, vamos falando aqui das configurações dele. Como eu disse pra vocês, ele vem... Pera aí, vamos pular aqui. Depois a gente configura ele. Deixa eu só iniciar pra passar as configurações pra você. Deixa ele abrir aqui que eu já abro configurações e... Já mostro pra vocês ali a ROM. Qual é a MIUI que vem instalada nele. Qual é a versão. Bom, é... 2GB RAM, 16GB de memória interna, ok? Snapdragon 425, quadro-core a 1.4 GHz. 4 clocks a 1.4 GHz. E um Adreno 308, equipando ele aqui. Vamos lá depois... Ok, pulei, né? É... Câmeras. Câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 13 megapixels com flash, ok? Flash de LED. É... Gavetinha aqui desse lado. Gavetinha híbrida, ok? Dois nano SIMs, nano chips, né? Ou um nano chip e mais um cartão de memória. Ele aceita expansão até 128GB, tá? Desse lado aqui só a gavetinha. Aqui embaixo o alto-falante, que é um mono. A entrada do carregador micro USB e transferência de dados. Aqui desse outro lado, power e volume mais e menos. Aqui em cima temos um sensor infravermelho, bacana, tá? E aqui o conector pra fone de ouvidos, aqui em cima. Aqui na frente, além da câmera, temos o alto-falante aqui, né? E aqui, aquelas teclas menu aqui de navegação capacitivo, tá? Ele não tem o botão home. Ele não tem leitor de digitais, ok? Que a gente já tá acostumado. Ele desbloqueia realmente só jogando a tela pra cima, tá? Ou, no caso, você configurando uma senha. Lógico, ele vai bloquear também por essa senha. Ele tem uma tela de 5,5 polegadas, uma tela HD de 1280 por 720. E uma bateria aqui de 3.080 mAh. Como eu disse pra vocês, é um aparelho leve, mas é um aparelho bonito. Deixa eu tirar esse outro... Esse outro adesivinho aqui. Aparelho leve, um aparelho bonito. Tem uma pegada muito boa. Parece até de plástico, assim. Ele é, na verdade, de plástico, né? Esse aqui é um plástico imitando até um... Aqueles alumínio, né? Unibody, que é um corpo de metal. Mas não é, ele é de plástico. Acabamento bem simples. A tela dele não é aquela tela curva 2.5D. É uma tela lisa, reta. Ok? Bom, galera, acho que falei dele tudo aqui, né? Vamos abrir aqui as configurações. Pra passar pra vocês aqui. Cadê? Tá aqui, ó. MIUI 8.5, ok? Quad-core, 1.4 GHz, 2 GB RAM. Aí, ó. 8.66 GB disponível de 16. Metade já comendo já. É sinistro, hein? Vamos ver se tem alguma atualização. Já tem. Vamos botar aqui pra fazer o download. Aproveitar que tá conectado. E vamos deixar ele fazendo o download aí. Então, aqui temos, ó. O botão, a tecla, né? De navegação home. Aqui, voltar. E aqui, multitarefas, tá? É um aparelho bem básico, bem simples, pra um uso bem comum. Pra quem utiliza só redes sociais, WhatsApp, Telegram, beleza. Assiste um vídeo, legal. Ora, se você vai carregar jogos, você vai fazer um uso intenso de gráficos, de planilhas, seja lá o que for, que você utilize, que puxe realmente, que exige uma memória RAM, um processador muito top, não é o mais aconselhável, tá? É um aparelho até, eu ia falar, mais indicado pra criança e tal, mas ele é um aparelho grande, né? Essa tela de 5,5 pra criança já fica uma coisa mais bruta. Então, é um aparelho bem básico. Realmente, pra você utilizar redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube. E acabou, exefinir, tá? Então, pra mim, saiu a R$650,00 arredondando. Hoje, ele tá saindo por R$384,00. E se você mantiver o padrão de cobrança da taxa da Receita Federal, de R$200,00, vai sair pra você aí a R$600,00, um pouco menos de R$600,00, tá? Então, galera, foi isso. Primeiro, as impressões boas. O aparelho, como eu falei, é muito leve, tem uma pegada boa e ele é bonito. Mas, muito simples, né? Pra mim, pecou no USB, no micro USB aqui. Poderia ter vindo um USB tipo C. O lance do sensor, ele não tem o sensor nem atrás, nem aqui na frente. Também é uma coisa que acho que é essencial hoje pra qualquer aparelho. Mas, tá aí, galera. Bem simples, bem básico e tá na promoção num preço bacana aí. Se você gostou, clica no link aí embaixo na descrição e pede o seu pelo meu link que vai estar me ajudando sempre a trazer novo conteúdo pro canal. E, em breve, a gente tá postando um review dele também, tá bom? Muito obrigado, galera, a todos aí, pela ajuda e pela parceria de sempre. Tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! E aí, tá bom. E aí, tá bom. Obrigado.